Senhor, amores, graças a Deus Queria estar convidando os irmãos a ler, fiquem comigo, a ver, a ver, fiquem comigo em João 3,16 Aleluia Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus Quero chutar glória a Deus Glória a Deus Amém, eu vou estar lendo para não tomar muito tempo E... Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu Filho unigênico para que todo aquele que nele crê, não pereça Mas tenha a vida eterna Amém? Amém Irmãos, Deus está falando aqui o quanto Ele nos amou O quanto Ele nos ama ainda E nem o seu próprio Filho Ele voltou por amor a nós O único Filho que Ele teve, Ele deu a vida a Ele para nos amar Porque a gente não precisa matar, que acredita-se Que acredita que nós podemos fazer a diferença nesse mundo Que nós podemos salvar a alma para Ele Que nós podemos trazer mais almas para Ele Para adorar a Ele Nós sabemos que Ele é a única verdade A única direção, o único caminho certo que podemos adorar E eu tenho isso, que Ele é louco a ruína Glória a Deus 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 Se você também sente, comece agora a glorificar Ouço línguas estranhas e posso sentir A presença do Mestre que está passando aqui perto de mim Ele brilha como a luz O seu olhar destrói o lugar O seu nome é Jesus O mundo é luz Como o mundo é Que tem broad 주고 É o que LGBT O seu nome é았어 Que paw E vê Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olha ele aí, todo o céu, está subendo fogo nesse lugar, abra a boca e começa a glorificar. Olha ele aí, esse é o meu irmão, olha ele aí, todo o céu, está subendo fogo nesse lugar, abra a boca e começa a glorificar. Salve, você não quer, vem nadando, não chão, pega, você vai me enxergar, quando o mar deve pobre, me toca eu sei. Amém. 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 Amém.